Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiro, pedir desculpa, começamos um pouco atrasados a live, era para começar às 11 horas, 11h15, momento condomínio, eu e Cláudio Caivano, tá? A gente teve uma questão de trabalho para resolver aqui, a gente estava brigando com questões jurídicas, mas já está tudo resolvido e hoje a gente vai falar, meus amigos, num momento condomínio, se o condomínio inadimplente, se a gente pode vetar ao condomínio inadimplente acesso às áreas comuns do condomínio, né? Se é possível, se não é possível, o que que vocês acham? Tá legal? Cláudio, vamos lá, apresente-se, fale do seu canal e daí a gente começa. Vamos lá, sou Cláudio Luiz Caivano, a gente já está na terceira edição desse Momento Condomínio, no canal Processing com Revista, aí do Paulo Papini, meu amigo, professor, e eu tenho o canal com o meu nome, Cláudio Luiz Caivano, também no YouTube, onde eu trato também de assuntos jurídicos ligados a condomínio e hoje com ênfase em compliance. Perfeito, perfeito. Então, meus amigos, assim, vamos lá, vamos começar, deixa eu colocar bom dia a todos aqui, tá? A gente tem visto, e eu já peguei algumas vezes aqui no escritório essa situação, né, Cláudio, de condomínio que proíbe o acesso do condomínio inadimplente a áreas comuns do prédio, piscina, academia, salão de festas, salão de festas tem uma particularidade que eu queria entrar depois, mas que proíbe o acesso do condomínio inadimplente a piscina, academia, quadra de tênis, quando o prédio tem, e por aí vai. E aí, isso é lícito, é ilícito, como é que fica essa questão? Já tem até decisão pacificada no STJ, né, Paulo, a gente até já conversou há um tempo atrás sobre isso. Isso é entendido como retaliação, né, uma forma de retalhar esse inadimplente como se isso fosse uma questão recorrente de mau comportamento. No meu entendimento há uma confusão. Seria preciso fazer um estudo aprofundado para ver se isso é uma prática nefasta desse condomínio, né, se ele está praticando isso com dolo ou se ele está simplesmente com dificuldades, e aí vai caber ao apoio jurídico desse condomínio ajuizar a ação de cobrança e cobrá-lo devidamente, porque a taxa condominial é uma taxa próprio terrem, né, Paulo? Sem ela, ela vai dificultar a manutenção das contas ordinárias e extraordinárias do condomínio, né, então prejudica realmente a administração. Não é uma empresa, então não gera lucro, né, não se produz algo, é apenas para manutenção que é rateada entre aquelas unidades. E muitas vezes, um ou dois não pagando já pode comprometer essa manutenção. É, eu tenho uma observação aqui, Claudio, que assim, eu considero ilegal essa medida, tá? A gente até ganhou alguns processos no escritório sobre esse tema, tá? Tem uma observação pequena que eu faço, que é em relação ao salão de festas. Em boa parte dos prédios, o salão de festas é alugado. No meu prédio, o salão de festas é alugado. Perfeito. Tem que estar previsto, né, mas geralmente é isso mesmo. Aqui no meu escritório, o salão de festas também é alugado, é uma fração, o salão de festas, a sala de reunião também é alugada, tem uma sala de reunião do prédio aqui no escritório, né, e é uma fração do condomínio, que custa, sei lá, 10%, não sei quanto que é agora. E daí, assim, bom, se você tá alugando pra pagar depois, eventualmente eu entendo que o condomínio tem o direito de não dar crédito pra quem já está inadimplente. Daí eu não acho irrazoável. Nos casos em que o salão de festas ou o salão de reunião, a sala de reunião, seja alugada à parte, não esteja já incluso no preço do condomínio, né, é uma situação bem específica. O que eu acho razoável dessa medida é que assim, é que o valor do condomínio, o valor da mensalidade que nós pagamos de condomínio engloba, inclusive, a manutenção da academia, a manutenção da piscina, a manutenção de áreas comuns. Perfeito. Bom, e daí se você estiver proibindo o inadimplente de usar essas áreas comuns, como é que o condomínio vai ter legitimidade jurídica pra cobrá-lo, a integralidade, quer dizer, isso daria um nó jurídico. Bom, vamos fazer agora uma auditoria pra ver quanto que é a fração, o equivalente condomínio que pertence à academia, o que pertence à garagem, o que pertence a não de família? Então, é simples. Penhora imóvel e manda pro leilão. Penhora imóvel e manda pro leilão. Perfeito. Perfeito. É fazer valer a legislação, né? Se a legislação permite ao condomínio, e hoje até com facilidade, né? A gente também já falou isso há algum tempo atrás, aí alguns dias, o 78410 do CPC propiciou que não precisa esperar o acúmulo de 2, 3, se assim desejar o jurídico do condomínio. Você até citou isso, eu vi um vídeo há bastante tempo, não sei quanto tempo, tem seu vídeo no seu canal, né? Que o condomínio pode protestar, então existem várias maneiras de você limitar essa inadimplência, vamos chamar assim. Agora, Paulo, tem que ser colocado aquele critério... E vamos colocar uma observação, o condomínio pode protestar, o condomínio pode executar uma dívida, vamos lá, com dois meses de atraso o condomínio executa uma dívida, tá? Perfeito. Dois meses de atraso. E o sujeito não paga, não paga, não paga, você vai protestar essa dívida, executar essa dívida, mandar para o leilão, mandar para o leilão, tá? Todo esse procedimento não demora mais que seis meses. Exato, isso é muito bem colocado, Paulo, porque assim... E alguém que está vendo aqui o vídeo pode perguntar, poxa, Paulo, mas a pessoa pode ter imóvel leiloado por dever de cinco mil reais de condomínio, ela pode ter imóvel de um milhão? Pode, pode, pode. Ela vai pegar o troco do leilão, o troco do leilão é dela, para o condomínio, tá? Perfeito. Ou ela também vai ter a opção de adjudicar, se ela quiser, né, Paulo, da alança, enfim, ela pode... Tem N formas, a lei garante a ampla defesa, exato, o que está dívida, enfim. Mas o que a gente está dizendo é assim, a administração exercida pelo síndico, ela tem esse dever, né? Ele, como representante daquele condomínio, ele tem o dever de cobrar, assim como no 1336, o condomínio, no inciso primeiro, tem lá que o dever de contribuir, né? Isso é um dever. O síndico tem o dever dever de cobrar esse condomínio que esteja inadimplente. Então, você vê que são direitos contrapostos e vai ter ampla defesa, contraditório, vai ter tudo. Agora, o legislador do CPC de 2015 trouxe esse advento. É o que até você comenta no seu vídeo, antigamente você tinha que mover a ação, às vezes até uma monitória para provar, olha, está aqui, está aqui a convenção, está aqui a última rata de assembleia, está tanto, não vai pagando há tanto tempo. Hoje não, você apresenta os mesmos documentos, mas você vai direto para essa ação de cobrança, quer dizer, já encurtou um caminho longo que se fazia no passado. Então, o síndico que também não exerce a sua função e deixa isso acumular, Paulo, eu também não enxergo como razoável e, às vezes, eu me deparo com certas questões com mais de ano de inadimplência. E isso é como você colocou o termo razoabilidade, não me parece razoável também. À medida que a sociedade avança, que o judiciário avançou nesse sentido, como é que eu posso, nos dias de hoje, admitir que se tenha mais de ano de inadimplência e essa pessoa convivendo lá com todos os demais condôminos, pagando a manutenção, pagando a taxa condominial? Então, a razoabilidade tem que ser entendida que vale para ambos os lados, como o direito que a gente defende, a justiça que a gente defende, né? Ou então, por outra, né? Ou então, por outra. É assim, se o síndico eventualmente está afim de ajudar alguém, ele pode, mas ele ajuda com o bolso dele, não ajuda com o bolso do condomínio. Perfeito, muito bem colocado. É nesse sentido que eu trouxe esse exemplo. E é um exemplo prático-verídico. Então, assim, está há muito tempo. E isso denota, esse síndico pode sim ser responsabilizado no futuro, assim como uma assembleia, esse era outro tema que eu queria trazer, que fazendo pesquisa a gente acaba encontrando pessoas que defendem esse tema e eu vou tender a concordar. O 1337, lá atrás, no Caput, que aquele condômino que reiteradamente não cumpre os seus deveres, ele pode sofrer uma punição. A gente até tratou disso em relação ao condomínio antissocial na live anterior. E isso pode ser entendido, porque não tem essa limitação, não está lá delimitado. Se houver determinação de assembleia com dois terços dos condôminos presentes e votantes, isso pode ser determinado uma multa até com característica de contenção, de ampliação dessa dívida, né, Paulo? Eu não sei o que você tem de pensamento disso, mas acho que você vai tender a concordar. Concordo, concordo. Eu acho que, assim, você estabelece um prazo razoável, por exemplo, no caso que eu defendi no Tribunal de Justiça, a gente considerou, aquela convenção considerou que o prazo razoável para classificar como antissocial aquele condômino era seis meses. Tá, ok. Eu acho que é um prazo razoável, né? Pelo menos para você tentar fazer um acordo, procurar a administração daquele condomínio, expor o seu problema e tentar uma solução, né, Paulo? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu falo assim, se o síndico quer ajudar alguém, ele faz isso com o bolso dele. E no meu prédio, faz coisa de uns cinco anos, tá? Eu era subsíndico, daí tinha um amigo meu que estava com uma questão financeira complicada, estava desempregado, né? Trabalhava em uma empresa americana, ficou desempregado e chegou a ficar devendo cinco meses de condomínio. Tá. E a gente segurando, segurando, segurando. Ele tinha indicado um cliente aqui para o escritório, para mim e para o Guilherme. Até um cliente interessante e tal. Um dia eu virei para ele e falei, pô, fulano, faz o seguinte, eu vou te pagar esses cinco meses. O que não dá, é assim. A gente tem que assinar uma procuração para o advogado para entrar com essa descomprança. Não tem como ficar tirando esse dinheiro do prédio. Perfeito, postergando esse problema, né? Eu falei, faz o seguinte, eu vou te pagar esse condomínio, tá? E ele virou para mim, nossa, ele quase chorou. Eu falei, Paulo, eu estou arrumando emprego, se eu não arrumar, eu vou vender o apartamento e... Então, ele foi razoável, né? Felizmente, ele foi razoável também. Então, eu paguei, ele pegou, conseguiu arrumar um emprego, o primeiro salário que ele ganhou, ele pagou em duas vezes, não cobrei um centavo de juros, mas assim, não cabe ao síndico também ficar, ah, não, depois você paga, depois você paga, depois você paga, depois você paga. A administração, ela tem minimamente, ali já está contido no 1348, né? Que tem que ser prestadas as contas. Então, essa prestação de contas também inclui você avisar, olha, existe inadimplência, ela está nesse nível, tem X meses, é claro que você não vai expor essa pessoa, é vedado hoje no ordenamento jurídico nosso, mas numa reunião de conselho, né? Buscar uma alternativa. Às vezes, várias cabeças pensam melhor do que uma só. O síndico tem essa responsabilidade, né? E, às vezes, é importante a gente falar isso, porque, assim, o meu prédio, não sei o prédio que você mora, mas o meu prédio, particularmente, é assim, são 56 apartamentos com um condomínio de R$ 1.200,00 por mês, tá? O valor é equivalente ao do meu, mas nós somos mais, nós somos mais, é o dobro do número de... Então, acaba sendo a mesma situação, na verdade, que você tem no seu prédio. No teu prédio, no meu prédio, um ou dois condôminos inadimplentes não machucam, não machucam muitas finanças do prédio, mas eu trabalhei bastante num prédio no Morumbi, tá? Eu, até foi uma situação engraçada, eu, no primeiro momento eu advoguei contra o prédio, e depois eu advoguei para o prédio, né? Que tinha um monte de dinheiro que eles cometiam e tal, mas o que acontece? Eu até comprei apartamento naquele prédio, um período e tal, quase morei no prédio, na verdade, lá no Morumbi, no prédiozinho bonitinho, um loftzinho bacana e tal, né? Mas daí o que acontece? Nesse prédio aqui, a gente estava falando de um condomínio, era um prédio de 18 apartamentos, em um condomínio da ordem de R$ 1.500 por mês. Daí nós tínhamos... Complica, né, Paulo? Daí nós tínhamos 5 ou 6 condôminos que não pagavam. Daí esses 5 ou 6 condôminos que não pagavam elevaram o condomínio para coisas que... Não, então é assim, daí o condomínio que deveria custar R$ 1.500, R$ 1.600, já pulou para R$ 2.500. Só que daí, indo para R$ 2.500, tinha outros condomínios que começaram a ficar na de fleites também. Claro, porque você complica a situação, só vai piorando, né? E eu sei que chegou um ponto que tinha 4 condôminos que estavam pagando uma mensalidade de 5 pau. Nossa. E eu lembro que eu ajudei a fazer a gestão jurídica desse prédio. Olha, foi até uma coisa engraçada. Eu ajudei a fazer a gestão jurídica como advogado dos inadimplentes. Como advogado dos inadimplentes. Puta, o pessoal desse prédio, eles têm uma foto minha pendurada na parede, que eu sou o cara que salvei o prédio, sabe? Então, assim, quando a gente começa a pegar um prédio menor, prédio com uma quantidade menor de apartamentos, é complicado. Muito complicado. Muito complicado. A gente pega um prédio grande, ah, não, tudo bem, é um cara que não está pagando. Mas é um, é outro, é outro, quando a gente vai ver... E quanto mais antigo, tende a ficar pior, porque exige mais manutenção, né, Paulo? Então, é mais gastos que você tem no decorrer do mês. Isso aumenta o valor da taxa condominal e, obviamente, vai complicando. O teu exemplo é perfeito. Quanto mais inadimplência, mais problema. Eu tendo a dizer, nos vídeos que eu faço, né, eu tenho bastante vídeos aí no canal falando sobre problemas em condomínio, a inadimplência é, sim, o maior fantasma, né, que um síndico, que qualquer síndico enfrenta quando chega para administrar, quando é eleito. Então, assim, quando você se dispõe a prestar esse tipo de trabalho, você tem que estar preparado a enfrentar esse tipo de problema, né? E essa questão financeira, ela é nevrálgica. Você falou, como é que uma pessoa vai, gradativamente, em um período muito curto de tempo, aumentando o seu gasto dentro do condomínio. Ninguém está preparado para isso, né? Sim, sim. Tá? Então, eu acho que, assim, você... Hoje, você tem ferramenta na mão do condomínio que possibilita você cobrar rapidamente. Sim. Você não tem que fazer besteira de proibir o sujeito de usar piscina, que vai gerar uma situação de dano moral, que, eventualmente, ele até não ganha, mas vai dar uma dor de cabeça, eventualmente vai sair briga no condomínio, sabe? Então, assim... E penso, sim, nessa questão, viu, Paulo, que a gente até conversou na semana passada, só voltando a esse ponto, eu penso ser importante começar a se discutir nos condomínios essa questão de, ah, vamos colocar uma multa para aquele reiterado, até seguindo a razoabilidade que você falou, olha, seis meses é um período bastante elástico aí para a pessoa apresentar um problema, vai, vamos dizer assim, olha, estou com problema, não estou conseguindo sair, vou pôr à venda, vocês querem cobrar, vão cobrar. Agora, assim, aquele que é reiterado e que dá demonstrações de riqueza, porque é possível se perceber isso, esse pode ser entendido como aquele condomínio antissocial, ou que não cumpre reiteradamente as suas obrigações, e aí eu sou partidário assim, assembleia discutir e eventualmente colocar lá, se vai ser mais uma, duas, se vão ter três, pode ser colocado até cinco, acho um pouco irrazoável colocar cinco, se não está conseguindo pagar seis meses, como é que vai pagar mais cinco, né, Paulo? Mas que, pelo menos, isso sirva como uma questão didática para impedir aquela prática de, ah, não, não vou pagar dois, três meses, depois eu vou lá e pago, porque a multa é de dois por cento, o juro é de um por cento, meu cheque especial é maior, não, eu vou me virar aqui, vou fazer isso. Penso que pudesse dar uma, né, uma forma de impedir esse tipo de prática. Olha, sobre essa demonstração externa de riqueza, eu vou te falar que eu questiono muito isso, né, porque eu tenho uma experiência de ver aqui no escritório, tá? Eu tenho uma experiência de ver aqui no escritório, os clientes que eu tenho, que tem melhor condição financeira, são as pessoas, e você deve ver isso na tua advocacia também, são os caras que se bobeassem e prestam dinheiro para ele. Sim. É cara que anda com Corolla 95, com Corolla 96, puta, agora o que eu conheço, eu já falei isso aí outro dia com o Guilherme, eu até falei com você também, eu trabalhei com um advogado, se você conhece sujeito, você fala, pô, o cara é milionário, o cara é milionário, e o que a gente conhece, o que a gente conhece de cara que, sabe, a vida é uma bicicleta, que o cara tá se esforçando para aparentar uma renda que não tem, aparentar uma condição que não tem, tá? Perfeito. E até uma coisa engraçada, eu cheguei até um apartamento desse loft por um período de dois anos, né, depois eu consegui vender, e até uma coisa engraçada, esse loft, por exemplo, é um apartamento que custa 300 mil reais. Se você pegar no meu prédio, por exemplo, e deve ser parecido com o teu prédio, meu prédio é de um apartamento, é de um milhão e duzentos mil reais. Se você olhar a garagem do meu prédio, olha, na garagem do meu prédio, eu acho que tem uns dois ou três carros de 250 a 300 mil reais, uns dois ou três, e o resto, tudo carro que oscila entre 25 e 80 mil reais. Isso, perfeito. É a média brasileira. É um prédio de um milhão e duzentos mil reais. Agora, se você pega nesse prédio, nesse loft do Morumbi, que é um apartamento de 300 mil reais, você não vê na garagem carro de menos de 150 mil reais. Isso é quase que uma regra. Quanto mais simples é o apartamento, mais caro são os carros que você vai ver na garagem. Quer dizer, o brasileiro, ele vive muito de aparência. Então, às vezes a gente fala assim... Não tenha dúvida. É o sinal exterior de riqueza, olha... Não tenha dúvida, Paulo. Eu dou uma trucada para isso, porque esse sinal exterior de riqueza... É o parecer antes do ser, né? É o parecer antes do ser. Mas eu quis dizer no seguinte sentido, sem te interromper, já interrompendo, como diria Jô Soares, Paulo. A questão que eu quis dizer é justamente naquele exemplo que você deu, da pessoa que não está pagando o condomínio, mas que quer fazer uma festa, por exemplo, e vai alugar o salão de festas. Não, sim, exato. Não seria entendido isso como um potencial para pagar o compromisso que tinha anterior no lugar de fazer uma festa? Porque dependendo do número de convidados que você faz nessa festa, fica mais caro do que duas ou três contribuições mensais. Eu tinha até um cliente, né? Que a gente conseguiu resolver a situação dele com o banco, conseguiu resolver a situação dele com o condomínio, né? Não vou falar o nome dele aqui. Claro. Que foi até um cara que ficou amigo do escritório, foi até um cara que me indicou clientes aqui para o escritório, inclusive, tá? Eu gosto bastante dele. Mas, assim, olha que situação peculiar que esse cliente tinha. Ele era metido a ser agente FIFA, né? Tá. Então era assim, ele tinha um trabalho que ele fazia um negócio a cada três anos, nesse negócio que ele fazia ele ganhava tipo um milhão de reais, e ficava três anos sem ganhar um centavo. Conclusão, não dá, né? E daí tinha que gerir a vida dele e tal, fazia um monte de dívida, e ele não pagava o condomínio. Ele tinha uma questão que ele não pagava o condomínio. E um dia ele vira para mim e fala... E um dia o pessoal reclamou comigo no condomínio e falou, porra, meu, o teu cliente não paga condomínio? Mas ele anda com uma Range Rover, sei lá que modelo que era da Range Rover, era o mais top de linha, a Sport, a Range Rover Sport, ele anda com uma Range Rover Sport de 400 mil reais, né? Ele virou para mim e falou, ele pegou e falou, papinho, eu entendo o que eles estão falando, mas você dizia, olha, eu queria te explicar uma coisa. Faça parte do instrumento de trabalho dele, ele ter que parecer... Se eu chegar para me reunir com jogadores de futebol, com um up, eu não consigo nem ganhar o jogo aí. Perfeito. Compreendo. Eles vão me olhar e falar, pô, esse cara não foi quebrado, meu, vou fazer o que com esse cara? Compreendo. Então, assim, às vezes é um pouco delicado isso, cada pessoa tem uma vicissitude, sabe? Uma situação particular, mas é claro, tem... É um espectro muito amplo, né? Mas tem, tem, tem aquele cara que não paga a conta e está aí andando com o cara de 400 mil reais, de sacanagem mesmo. Uhum, uhum. Tem esse cara que não paga a conta e está... E que fica aguardando, né? Ah, não estou me cutucando, deixa aí, deixa aí. Por isso que eu salientei minutos atrás que é dever do síndico manter isso, né, Paulo? Mantenha um bom contrato com o jurídico para estar sempre de olho, né? Manda cartinha, vamos fazer contato para que isso não se torne uma prática reiterada e, às vezes, como você está usando o exemplo aí, mesmo podendo pagar, né? Eu acho que o que tem que ser, principalmente agora, nessa época de crise que a gente está vivendo, meu, a função do síndico, olha... Migão, história triste, todo mundo vai ter para contar, principalmente na pandemia. Sim. Principalmente na pandemia. A gente pode fazer uma assembleia para discutir, bom, como é que a gente pode fazer para reduzir o gasto do condomínio? Uhum, perfeito. A gente pode fazer para reduzir o gasto. Como a gente falou de uma live, né? A gente pode transformar um salão de festa num espaço co-working? Eu acho que é viável. Com aprovação, é viável, sim. Eu acho que é viável, já que ninguém está usando um salão de festa. Estabelece, por exemplo, que, olha, é o espaço co-working do Caivano. Não é para o Caivano levar cliente, não é para o Caivano levar 10 pessoas para trabalhar, não é para o Caivano levar, colocar a biblioteca dele lá embaixo. Uhum. Mas eu acho que, assim, até porque, vamos ser objetivo, eu acho que essa crise não passa tão rápido. É, não parece mesmo. Essa questão de fechamento das economias, esse vai e volta, agora não importa aqui o mérito, se a doença existe, se não existe, se é fabricada, se não é fabricada, se é tão grave assim, se não é tão grave assim, não importa. Em termos práticos, esse vai e vem de fechamento, abre, fecha, abre e fecha, não passa tão rápido. Também acho. E as pessoas hoje, cada vez menos, vão ter escritórios, né? É, vai haver a necessidade de adaptação nesse sentido. De trabalhar em casa. Então, ele vem também de um cara que trabalha em casa, mas ele vai querer, sabe? Ele vai querer trabalhar num espaço que não fique o cachorro latindo. Exato, isso, a gente falou disso na reunião anterior, na live anterior, isso mesmo. Por que não? Por que não o salão de festas? Por que não o salão de festas? Pode ser uma opção. Sim. Já que não pode, você não pode fazer festa mesmo, não pode fazer reunião, não pode ter aglomeração, pelo menos por enquanto, né? Preventivamente, pode ser rateado aí, né? Com o espaço dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, você põe lá três, quatro pessoas convivendo num espaço e fazendo uso do co-work. É, depende do espaço, vai depender da área quadrada que você tiver no salão de festas. No meu salão de festas tem quase 100 metros quadrados. É, então, nesse caso, caberia muito mais que isso, né? Caberia mais. Mas você pode ter aí outros menores e tal, enfim, meia dúzia de pessoas coabitando aquele espaço e trabalhando, fazendo uso daquela área que está... Você coloca, sei lá, R$80,00 cada período de três horas. É isso. E ainda faz renda para o condomínio, né? E faz uma renda para o condomínio. Você encontra outra renda. Agora, eu queria colocar um outro tempero aí, que eu sempre, eu costumo fazer uma analogia, Paulo, entre o condomínio e uma administração pública, né? Eu tenho essa tendência nos meus vídeos, inclusive, e o compliance exacerbou ainda mais essa tendência que eu já possuía. Eu costumo dizer que quanto menor a transparência na administração de um condomínio, maior é a tendência de inadimplência. Porque o brasileiro, ele tem aquele binômio de assim, ah, eu não sei o que estão fazendo com o dinheiro, então eu não vou pagar. Então, ah, eu finjo que pago imposto porque fingem que me dão os meus direitos. Então, essa relação, ela não pode ser uma relação prejudicial para toda a comunidade. Então, o síndico tem que primar por toda a transparência possível. E é o que você bem colocou. Hoje, você tem ferramentas na palma da mão, né? Você pode pôr aplicativo aí em nome da administração do condomínio e mostrar tudo. A pasta virtual, para que todo mundo tenha acesso. Ah, não posso fazer assembleia por conta da Covid. Mas você pode fazer assembleia virtual, inclusive legalizada pela 14.010, o projeto de lei que se tornou lei lá, o 1179. Então, assim, você tem ferramentas, é o que você bem colocou, você tem ferramentas para aprimorar a transparência naquele condomínio. A ponto, não só de encontrar alternativas em virtude de pessoas que estejam com dificuldade, mas essas pessoas que podem estar insatisfeitas com a prestação de contas, tornem-se satisfeitas e passem a contribuir da maneira correta, né? Sim, e assim, e o que as pessoas têm que criar um pouco de consciência também é parar de fazer picuinha com o síndico, né? Perfeito, perfeito. É parar de fazer picuinha com o síndico. Eu passei no meu prédio uma vez por uma experiência e, putz, e assim, e eu sou o cara que, apesar de eu ser educado, apesar de eu ser até uma pessoa calma, mas se a pessoa me provoca, ela vai... Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. E meu limite é meio curto, o Guilherme já deve ter comentado contigo. E, pô, uma vez eu estava no meu prédio, uma situação que o síndico me ligou, eu era subsíndico, pô, Paulo, olha, a gente está com uma situação, a gente tinha uma ação trabalhista, né? A condenação era de 15 mil reais, o depósito recursal era de 7,5, o advogado do reclamante ligou e falou, meu, faço acordo por 6. Meu cliente está desesperado, está passando fome, ele quer 6 mil reais somando com meus honorários. daí o síndico me ligou, o que você acha, Paulo? Aprovado agora, mas tem um detalhe, não dá para chamar a Assembleia, não dá tempo de chamar a Assembleia. Vamos fazer e depois a gente comunica, né? O prazo dos trabalhistas são 8 dias. Perfeito. Não dá tempo de chamar a Assembleia. Sem dúvida, sem dúvida. Você precisa de 10 para fazer a convocação? É, então, e o prazo do trabalhista é 8 dias. Exato. E eu não sei, na trabalhista o prazo está em dia útil ou está em dia corrido? Agora em dia útil, né? Agora está em dia útil, né? Agora está em dia útil. Então, daí eu peguei e falei, olha, fizemos o acordo. Tenho dúvida, perdão, tenho dúvida quanto ao prazo, porque você falou que é depósito recursal. Tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que é dia corrido. Existem outras questões que eles estão usando o dia útil, mas acho que para o depósito, até para o depósito, para o próprio recurso, é dia corrido, Paulo. Isso não houve operação. Eu acho que é dia corrido também. Eu acho que é dia corrido também. É verdade. Bom, puta, vieram me questionar em Assembleia. Ah, que você fez o acordo, lesando com o meu amigo. O que é isso? O acordo era mais barato do que... Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Entendo o que você falou de picuim agora nesse sentido, com a colocação desse exemplo. É gente que, ah, eu sou contra porque eu sou contra, né? Pronto. Ai, governo, eu sou contra. É simplesmente assim. Mas precisa ter razoabilidade também nisso, né? Tem que ter razoabilidade também nisso daí, sabe? Você já tinha uma condenação do dobro, quase do triplo, né, Paulo? É, na verdade, no meu prédio, inclusive, esse rapaz que foi contra, porque era contra, porque o sonho dele era ser síndico do prédio, ele nunca conseguiu, né? Ah, então... Você tá sendo condomínio notissocial. Tá registrado aqui, 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 a gente vai começar te dando uma multa de 10 vezes. Conduta reiterada. Conduta reiterada. Até a hora que a gente vai estar com massa pra você sair do prédio. Você não quer vender agora o apartamento, não? Você pôs na parede mesmo, pôs contra as cordas, como se diz, né? Então, isso acontece muito hoje, que o puto meu falar pode ser interpretado como preconceito, mas você sabe que não é, Claudio. É, assim, felizmente, você teve economia que cresceu, bastante gente que ascendeu, bastante gente que ascendeu economicamente, mas também você tem hoje um grupo de pessoas que o sujeito ficou rico num prazo muito curto de tempo, graças, inclusive até a gestão Lula, não dá pra falar, não, o Brasil cresceu na gestão Lula, não adianta de fugir disso daí, não adianta de pegar, assim, tem o pessoal de direita que fala, amigos meus, ah, o FHC, olha, tá bom, o FHC pode ser o que quiser, mas ele fez o plano real, né? Ah, perfeito, também costumo dizer isso. O plano real é dele, tá? Queira ou não, queira, foi na gestão dele que foi implementada, não tenho o que dizer, né? Então, você tem um grupo de pessoas, isso é muito comum, no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum também, que é o cara que fica rico em muito pouco tempo, e acha que ele, porque ele ficou rico em muito pouco tempo, ele passa a ser o dono do prédio. Exato, no Brasil a gente tem, infelizmente, essa vertente aí de que o ganhar dinheiro o torna uma autoridade, né? Nos Estados Unidos também acontece isso. É, não sabia, não sabia. Na Europa, que você vai ver que é uma situação mais equilibrada, que você vai... É muito comum, inclusive, na Europa, você sair num grupo de pessoas... Ou seja, é cultural, né, Paulo? É cultural. E, assim, no mesmo grupo de amigos na Europa, você vai encontrar... É sério, eu vi isso daí uma vez com um grupo de amigos na Suíça, que, dentro do mesmo grupo, tinha o sujeito que trabalhava na NASA da Suíça, diretor de banco e motorista de ônibus. Tá. Isso é normal. E até uma coisa engraçada, você pega na Suíça, os suíços, eles acham meio deselegante usar Rolex, sabe? Sinais de muita ostentação de riqueza, porque no mesmo grupo não tem a ver, entendeu? Mas é cultural isso. Isso é cultural. No Brasil, infelizmente, até a gente pode pensar numa vertente para uma outra live, em outro segmento, a gente discutir sobre isso. A gente ainda tem aquela pecha do... Você sabe com quem você está falando? Exato, a gente viu agora, esse ano de semana. Exatamente, do desembargador, né? Quer dizer... Então, infelizmente, aquele que ganha um pouco mais, ele tem essa tendência dentro do condomínio dele. E isso explica, de novo, aquela analogia que eu comentei, né, Paulo? O condomínio é um microcosmo do grande comportamento que a gente tem na nossa vida cidadã, né? Você, dentro do condomínio, você é chamado condomínio, mas por que não cidadão? É a mesma coisa, é o mesmo contexto. Você tem ali um representante eleito democraticamente. Goste você ou não, é ele que está administrando. Se você tiver algo contra a administração dele, minimamente, você tem o direito de apresentar isso em assembleia e mostrar, olha, não está sendo feito do jeito certo. Vão pedir auditoria, vão pedir um levantamento. Você tem mecanismos legais para isso. Não precisa... Não é necessário se partir para esse tipo de incômodo social, né? Então, meus amigos, para a gente finalizar a live, tá? Mas depois eu queria continuar com você um segundinho depois de finalizar. Claro, claro. Estamos juntos. Mas, assim, para finalizar a live, não pode impedir condomínio na inadimplência de usar piscina. Não pode impedir condomínio na inadimplência de usar academia. Meu ver, cabe até dando moral, porque não é porque a pessoa está devendo dinheiro que ela deixou de ter honra. É isso. Cabe até dando moral. É violação à honra, ataque à honra. Então, assim, faça do jeito certo. Condomínio está inadimplente, ação de cobrança, ação de execução, ele vai pagar rapidamente. O processo hoje é digital. O processo hoje, se demorar muito, vai demorar um ano. Tá? Exato. Um ano esse, que o condomínio vai receber esse dinheiro com juros de 1% ao mês. Juros de coração monetário. Perfeito. E o mercado, e o banco, banco nenhum hoje paga juros de 1% ao mês. Perfeito, isso mesmo. Banco nenhum hoje paga esses juros, tá? Então, e mais a multa. Além da multa, ainda é de 2%. Exato. Tá? Então, você está falando em 3% ao mês. Banco nenhum hoje paga essa multa. Tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Claudio. Obrigado, gente. Até a próxima. Daí, semana que vem, eu queria falar com você sobre transformação. Isso vai ser uma tendência de mercado. De prédios comerciais e residenciais. Combinado. Os imóveis estão ficando vazios. Combinado. Legal, meus amigos. Abração a todos. Valeu.